Primeiro a bola na rede que garantiu o empate contra o Santa Cruz no Arruda. Logo depois, bola embaixo da camisa. Homenagem à esposa e ao filho Caleb, que está pertinho de chegar. Eu já tinha até combinado com ela, falei ó, fica com a câmera na mão, que hoje eu vou fazer um gol e quando eu tiver com a bola na barriga ali, você tira uma foto e aconteceu, consegui fazer o gol. Ela também já estava com a câmera ali, tirou a foto e pegou bem na hora, então já era combinado. Para Tatiane, uma imagem que valeu por mil palavras. Na hora eu chorei de felicidade, só ajoelhei, agradeci muito a Deus por ele ter feito o gol e também por eu registrar esse momento, depois peguei na internet várias fotos para poder mostrar para o nosso filho. E para registrar um momento tão especial como a gravidez do primeiro filho, uma foto é pouco. Que tal um book completo? Ideia do pai, será? A ideia é minha, né? Ele não é criativo, já veio até brigando, falando Ai, que tanta coisa você trouxe para esse ensaio, não sei o que. Eu queria uma coisa bem diferente, sabe? Dentro de campo, o jogador é versátil. Atua na zaga, no meio, ainda chega na frente para finalizar. Está saindo bem na foto. Já diante da lente... Ser meu ator, tem que ser meu modelo. Eu já levo o jeito para modelo, né? Mas não gosto muito de tirar foto, não. Para facilitar um pouco, ao menos o fotógrafo é rubro-negro. Muito gratificante eu fazer parte desse momento tão especial. E além do mais, de uma pessoa que é do meu time de coração. Produção concluída. Hora dos cliques. Alguns românticos. Outros nem tanto. Pose de luta? Eu fiz Muay Thai, né? Fiz um ano praticamente de Muay Thai e eu gosto muito. Assim que eu tiver o bebê, eu vou voltar a fazer. E aí, será que Caleb vai ser lutador ou jogador de futebol? Ah, melhor ele ser médico. Lutador não dá não. E o jogador também sofre demais. Então é melhor ele estudar, ser médico, advogado. É melhor. Não podia faltar a foto com a mascote Júlia. E claro, com a bandeira do leão. Mandou bem o casal. Eternizando um momento especial na vida dos dois. Mas não para por aí. O nascimento de Caleb está previsto para maio. E o pai ainda quer homenageá-lo mais vezes. Só que em vez da bola na barriga, as poses para foto podem ser levantando o troféu. Quem sabe dois? Sendo campeão do Nordeste, sendo campeão pernambucano. Esse é o nosso objetivo. E vamos em busca dele. Vamos em busca dele. Vamos fazer de tudo para chegar aí o Caleb e chegar vitorioso. Afinal... Tudo que é bom merece replay. Tudo que é bom merece replay.